Fala galera, beleza? Eu sou o Cádio Lopes e fotografia pra mim é você desenhar com a luz. Fotografia, o conceito de fotografia é isso. Quando a gente pensa em fotografia é você conseguir fazer esse desenho com a luz, com sombra, pensando em sombra, pensando em iluminação, pensando em ângulo, pensando inclusive em movimento. Fotografia pra mim é como enxerga o mundo, acho que é um jeito de passar para as outras pessoas de como enxerga o mundo, é isso. A fotografia pra mim remete muito à memória, remete muito a pessoas, remete muito a momentos, então se eu fosse resumir fotografia em uma só frase, eu diria que fotografia é contar uma história. Eu acho que uma imagem, ela é um link de muitas emoções e sensações, né? Então eu acredito que a fotografia pode fazer uma pessoa sonhar acordada. Fotografia além de arte, é uma revolução, é um protesto, é um manifesto. Fotografia pra mim é mais do que uma forma de trabalho, ela é também uma forma de expressão. E uma frase pra definir o que é a fotografia, com certeza seria uma coleção de memórias pra eternidade. Eu acho que na verdade a fotografia é o sexto sentido de todo fotógrafo e toda fotógrafa. Resumindo a fotografia, o que eu posso falar dela é que pra mim é eternizar momentos, sabe? Ela é muito importante por isso. Durante muito tempo eu investi na fotografia pra outras pessoas e acabei deixando passar batida na minha vida. E hoje é algo que eu tento priorizar bastante, sabe? Terminizar momentos, guardar lembranças, guardar pessoas, sabe? Honrar pessoas através do meu dom também. Eu acho que isso é muito importante. É um benefício e é uma dádiva que só quem trabalha no segmento da arte consegue alcançar, né? De poder celebrar a vida. É algo muito importante. Mas, cara, a dica que eu dou pra quem tá começando é tirar foto de tudo. Tudo que... Tira foto de tudo. E o que eu fazia no começo também, que me ajudava bastante. Tirava foto de tudo, de todos. Com o celular mesmo. E também não esperar ter o equipamento melhor do equipamento, sabe? Fazer com o que tem na mão. Seja com o celular, com câmera, seja com a mão emprestada, câmera boa, câmera ruim. Mas faz, tipo, não espera pra amanhã, mas faz, tá ligado? Pra você que tá querendo começar na fotografia, eu tenho duas dicas pra te dar. Primeira dica é estude. Seja ativo ao consumir conhecimento. Tem muita coisa de graça, muito conteúdo no YouTube pra gente aprender. Então é importante que você se mantenha atualizado da melhor forma que você puder. A segunda dica que eu te dou é inspire-se. Não só com as coisas do mundo digital, como Instagram e Pinterest, mas também no mundo real. Com as pessoas que você conhecer, nos lugares que você for. Use tudo isso pra compor a sua arte, pra compor a sua fotografia. Uma coisa que eu gostaria de ter escutado muito antes é que cada pessoa tem uma percepção ao seu redor. Tem coisas acontecendo à nossa volta. Tem sentimentos, tem emoções, tem objetos, tem pessoas, tem insetos. Qualquer coisa é motivo de valor, motivo de ser fotografada. Porque se não fosse a fotografia, passaria despercebida. Então a fotografia é o sexto sentido, porque com ele nós percebemos coisas muito importantes, coisas que passariam despercebidas. Eu acho que é isso. A primeira dica, eu acho que o mais importante, tá em todos os blogs, todo mundo sempre fala sobre isso, mas é muito importante. É sobre treinar o seu olhar, sabe? Se desafie. O fotógrafo foi chamado, eu acredito que nós somos chamados, né? Pra buscar beleza. Então nós precisamos ter esse olhar, um olhar minucioso, sabe? Um olhar atento a tendências, a vida que está acontecendo, a o que as pessoas estão vivendo. A gente precisa estar atentos aos detalhes, ao todo, sabe? A gente precisa buscar beleza. Acho que esse é o principal ponto. Então treinem os seus olhares, sabe? Busquem referências, tanto no segmento de fotografia, quanto na parte de cinema, quanto na parte de viagens, de música, sabe? Se envolvam na arte em si, entendam o potencial criativo que vocês possam ter também. Segundo ponto, algo que é muito importante, que eu acabei vacilando bastante no começo, é fale sobre o seu trabalho, sabe? Tenha orgulho do que você faz. Fale para as pessoas. Tem uma época da minha vida que eu trabalhava com fotografia, era remunerada por isso, estava tendo um volume bem intenso e não falava sobre o que eu fazia. Então as pessoas acabavam ficando algo muito mais fechado. Então fale o máximo possível sobre o seu trabalho, mostre o seu trabalho para as pessoas, sabe? Tenha orgulho do que você faz e faça um trabalho excelente. Acho que o terceiro ponto, que eu posso passar também um pouco mais prático, é invistam também na parte de conhecimento técnico, sabe? As pessoas que costumam falar, o que faz um fotógrafo não é a máquina, sabe? É o seu conhecimento. E isso é verdade. Então saibam manusear desde um iPhone até uma câmera semiprofissional, uma câmera profissional, enfim. As lentes aprendam o que cada uma faz. Para quando você tiver essas ferramentas em mão, você saiba o que fazer também. Acho que esses três são os pontinhos mais importantes que eu gostaria de ter ouvido, colocado em prática, que me ajudariam nesse processo. Bom, vamos lá. Duas dicas para quem está começando. Eu acho que a primeira dica é não se compare com nenhum outro fotógrafo. Porque a nossa tendência é ficar olhando a foto dos outros, é querer copiar a identidade do outro. Quando na verdade cada um tem sua própria personalidade, seu jeito. Então a primeira é não copie nada. E também invista em equipamentos. Com certeza é um investimento que você vai levar para a vida. Você quer seguir como fotógrafo, é uma coisa que com certeza vai te acrescentar. Então invista sempre em equipamentos. Não precisa ter o ponto melhor logo no começo. Dá para comprar um usado no começo, uma coisa assim para você ir acostumando. Mas depois invista em equipamentos. Guarda esse dinheiro, guarda uma graninha para você comprar o equipamento que você quer e que você acha adequado para você e para o seu estilo de fotografia. Se eu for dar duas dicas para quem está começando agora na fotografia ou até mesmo no vídeo. É o seguinte. Primeira coisa. Cuide de você mesmo. Tenha um tempo para você mesmo. Invista em você mesmo. Não estou falando de você gastar dinheiro com a melhor câmera ou com a melhor iluminação. Não é isso. Isso sim uma hora vai chegar e você vai precisar melhorar o seu equipamento. Mas o principal é você ter um tempo para você. É você entender quem você é. O tipo de linguagem que você quer usar. Como você quer trabalhar. A sua identidade. Segunda dica muito importante. Tenha paciência. Tenha calma. A gente está vivendo um momento de muita ansiedade. Onde a gente quer ser o melhor. E quer ganhar dinheiro. E quer fazer tudo. E quer... Calma. Respira. Planeje. Planeje tudo o que você vai fazer. Não precisa querer ser o melhor agora. Como ser o melhor é muito relativo. Então assim... Tenha um tempo para você. Espere. Aguarde. Tenha paciência. Porque quando você guarda tempo para você. Quando você para o tempo para você. Quando você tem paciência para você fazer as coisas. Para se planejar. As coisas acontecem com calma. Da forma que você gosta. Do jeito que você gosta. Da forma que é a sua linguagem. Do jeito que é a sua identidade. Valeu. Do jeito que é a sua linguagem.